Esse vídeo aqui vai ser um pouco mais longo, não vai ser só de um minuto, porque vale a pena falar sobre couve. Isso aqui é um pé de couve, né? Esse foi plantado num vaso reutilizado, mas pode ser plantado no chão. Pequenos espaços é bom em vasos, né? Vamos lá! Essa planta é um alimento maravilhoso, saboroso e também... Eu diria que é uma farmácia viva de Deus. Veja bem, o couve, a ingestão do couve, ele ajuda a reduzir os níveis de colesterol, principalmente de colesterol ruim. Ele equilibra os números de colesterol no teu organismo. Ele também é rico em vitamina K. A vitamina K, ela ajuda na coagulação do sangue e automaticamente melhora situações de cicatrização. Pode sim, filho, pode sim. Vamos lá! Essa vitamina K também, ela ajuda com que o organismo absorva cálcio. Ajuda que o organismo faça com que haja mais absorção de cálcio, né? Ele extrai os cálcios dos alimentos, absorve os cálcios dos alimentos, trazendo pro teu organismo, melhorando a sua massa óssea. O couve também, né? É um antioxidante, ele é rico em antioxidante. Automaticamente melhora, né? Todo o sistema imunológico e metabolismo. E também funciona com um excelente... É... Intervessor, né? Ele melhora todo o sistema ocular da sua visão. O couve também ajuda no trato digestivo, previne câncer. É... Rigue vitamina A, C, né? Vitamina E. E vamos lá, vamos falar mais sobre couve. Olha como essa planta é riquíssima. Bom... Também em casos de... Que a imunidade está fraca, você consumindo couve, tanto que é usado muito em sucos verdes, você consumindo couve, você ajuda a melhorar todo o funcionamento do teu corpo. É rico em ácido fólico, para as mulheres é interessante, né? Porque melhora o fechamento, né? É... O fechamento do tubo neural, né? Do bebê. Então é uma planta excelente, É rico em ácido fólico. Ácido fólico. Ele é rico em fibras. Ele é rico em fibras, automaticamente ele melhora a massa fecal, né? Ajudando para que o teu organismo expulse as fezes. O couve, ele tem um conjunto de vitaminas e sais minerais, né? Que metaboliza... Uma vez metabolizado pelo organismo, Ele faz com que extraia mais água dos alimentos. E essas águas é inserida... Ou melhor, em resumo é... Ele faz com que gere mais água nas fezes, né? Porque ele extrai mais água dos alimentos. Melhorando casos de prisão de ventre, né? Constipação. Também melhora naturalmente, Por ser rico em fibras, Ele melhora a sensação de... A sensação de fome, né? Melhorando até com que você controle... É... Casos de peso, né? Então você vai... Ingerir menos alimento, Automaticamente você vai perder um pouco de peso. Então ele inibe a sensação de fome. Melhora casos de gastrite, Quando não, cura. Porque... Não só melhora que em algo... Você fazendo uso contínuo, Ele faz com que... É... Fortaleça todo o seu sistema digestivo, É... E a gastrite vai embora. Bom, tem mais e mais e mais utilidades, Mas eu acho que deu pra ter uma noção Da preciosidade que é esse couve. Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço!